Vem aí o evento gospel mais esperado do ano, Louvores ao Mestre 2017, dia 6 de outubro, às 19h, na Concha Acústica, em Varginha. Fala Adriano, Louvores ao Mestre. Gostaria de fazer um convite especial para você e toda a sua família. Olha, dia 6 de outubro, a partir das 19h, na Concha Acústica, em Varginha. Vai ser um prazer receber você e toda a sua família.